Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom tê-lo mais uma vez no nosso programa Boas Novas no ar. Estamos começando agora e você conhece o nosso programa. Nós sempre temos convidados fantásticos e, claro, falamos um pouco sobre a Rede Boas Novas, aquilo que ela tem feito, um pouco da sua história e mostrando os projetos futuros, o que nós almejamos alcançar para crescer essa grande missionária que é a Rede Boas Novas, através de rádio, de televisão, de internet, pela tecnologia, levando a mensagem do Evangelho de Jesus a todo o Brasil e países de fala portuguesa. Então, esse é o momento de você ligar, participar do nosso programa e se tornar um semeador da Rede Boas Novas, um parceiro ministerial. O telefone vai aparecer na sua tela durante todo o programa e você pode contribuir através da ligação, de boleto, de contas bancárias, para melhor exemplificar isso. Vamos para a nossa central de semeadores. Ronaldo, meu querido, como é que está a movimentação nesse início de Boas Novas no ar? Tem muitas pessoas já ligando, se tornando semeadoras. Fala um pouquinho da gente, dessa movimentação aí na nossa central. Ok, André. Realmente muito bom estarmos juntas aqui. E eu quero iniciar esse programa agradecendo um pessoal muito abençoado, muita gente boa, que tem participado com a gente através do nosso zap, né? Do zap semear, que é o DDD 21 974636422. Agradecer a Miriam Melo, o Samuel Lomas, o Samuel Torres, que é lá do Amazonas, que é semeador, inclusive fez contato essa semana porque ele mudou de endereço, né? Então atualizou seu dado cadastral. Deus abençoe, Samuel, que já é semeador e está cooperando com a gente. O Ronaldo Miranda, meu chará aí, ó. Marcelo Guarani, Levi Garcia, Luísa Martins, Sandra Maria, Pastor Douglas, Luiz Carlos de Souza, que é diácono na sua igreja também. Durante o programa a gente fala de outras pessoas aí. E o pessoal vai participando, vai cooperando com a gente, vai ligando também para o DDD 21 21 12 6300, ou continua se comunicando com a gente através do zap. Temos ainda o nosso e-mail, semeador, arroba boasnovas.tv. São todos esses canais de comunicação que a Boas Novas coloca à sua disposição, querido telespectador, para você se enganjar conosco, ter uma atitude de fé, fazer algo mais para Deus e poder semear na Boas Novas, a Boas Novas que está abençoando a sua vida e vai continuar abençoando muitas outras vidas também através da tua atitude de fé, tá certo? Ligue, participe, estamos aqui aguardando o seu contato. Então, Ronaldo, só para exemplificar para todos que estão nos assistindo agora, quer se tornar um semeador, pode ligar pelo número, o DDD 21 21 12 6300, você pode acessar a internet também, não é isso, Ronaldo? www.boasnovas.tv e o zap também, né? Hoje todo mundo usa o aplicativo, você pode adicionar o canal do WhatsApp no seu celular, dos semeadores e comunicar, não é isso, Ronaldo? Correto, André. E no site da Boas Novas, além de você assistir a programação ao vivo também da Boas Novas, se interar sobre a nossa programação, temos ali o link do semeador, que é boasnovas.tv barra semear, aonde já leva você para o site do PagSeguro e no PagSeguro, como já diz o nome, né? É seguro, é prático você fazer a sua doação para Boas Novas através de todos os meios de transferência de recursos conhecidos no mercado. O PagSeguro, ele coloca à sua disposição muito fácil, muito simples, a sua oferta chega aqui com tranquilidade na Boas Novas. Então, enfim, todas as maneiras possíveis para você alcançar, contribuir e lançar sua semente nesse solo fértil que é a Rede Boas Novas. Ronaldo, muito obrigado. Durante os próximos programas, você estará aqui conosco também para falar o nome de novos semeadores e notícias e pedidos de oração que nós recebemos diariamente aqui na Rede Boas Novas. Um grande abraço. Você que está nos assistindo agora, estamos começando o Boas Novas no ar e será uma semana esplêndida. Nós vamos debater e falar um pouco sobre a comunicação cristã. Essa é uma grande paixão minha, pessoal e nossa, da Rede Boas Novas, porque também fazemos parte desse segmento de comunicadores cristãos. Só que hoje, enfim, pesquisas e estudos mostram que pelo menos 25% ou um quarto de toda a comunicação feita no Brasil já tem participação integral ou pouca de evangélicos. Então, muitos canais de televisão já abrem espaço para evangélicos, rádios, internet e muitos canais 100% cristãos de rádio, de televisão, internet também são feitos. Só que isso é hoje. Agora, imagine você há 20, há 30, há 40 anos atrás, quando não existia nenhuma rede de televisão, nenhuma rede de rádio, nenhum site cristão, nada e pessoas começaram com a comunicação cristã. falam, olha, vamos fazer uma rádio para tocar louvor, para botar os pastores falando, vamos fazer uma televisão. Quais foram os desafios de desbravar a comunicação num tempo onde só poderoso, só gente grande, gente rica, grandes empresas tinham e detinham o poder da comunicação? Imagina um povo de Deus que não entendia muito disso, entrava numa rádio e começava a fazer televisão, rádio, internet, revista, impresso, 24 horas. Quais são os desafios? O que nós vimos nos últimos 30, 40, 50 anos acontecer e como Deus tem erguido e tem exaltado quem faz a comunicação cristã. Só antes da gente ir para o intervalo, vou ler para você uma passagem da importância de termos uma comunicação cristã. Vou ler uma parte aqui do nosso livro Luz, Câmara, Milagre, História da Rede Boas Novas. Esse livro conta um pouco de causos e coisas que aconteceram durante os 23 anos da missionária Rede Boas Novas. Na página 262, fala um pouquinho. Tinha um apresentador, para quem não conhecia, lá em Manaus, no Amazonas, onde começou a Rede Boas Novas, chamado Lyndon Johnson, nome de presidente americano, um negócio chique, né? E o Lyndon era apresentador do programa Boas Novas em louvor, um programa musical e membro do grupo Boas Novas. Certo dia, em outubro de 1993, diz o livro, que ele se encontrava na casa de um amigo quando o telefone da casa do amigo tocou. O amigo pediu que ele atendesse. No outro lado da linha, uma senhora estava desesperada, pois sofria de síndrome de pânico e havia decidido tirar a própria vida. E aqui eles descreveram o diálogo que assistiu. Ela falou, alô, bom dia, estou aflita e preciso de uma palavra amiga. Mas aí o Lyndon Johnson respondeu do outro lado, mas senhora, a senhora ligou para o telefone errado, porque ele estava na casa do amigo dele. Ela falou, errado? Mas espera aí, eu conheço essa voz. Você não é aquele apresentador da Boas Novas? Sim, sou eu. Eu assisto o seu programa e eles engajaram numa conversa. Ela foi confortada e desistiu de tirar a sua própria vida. E Deus a confortou naquele momento. Para você entender a força, a mulher ligou errado, porque estava tentando ligar para algum local. Deu na casa do amigo. E aí, claro, provisão de Deus, que o Lyndon Johnson estava presente. Ele atendeu e ela reconheceu a voz e pôde confortar ela. Esse é apenas um dos causos que podemos ouvir durante o dia de hoje. A próxima semana que vamos falar sobre comunicação cristã. como Deus tem usado, como ela cresceu e como foi o seu início. Então, você não pode perder. Fica aí que daqui a pouco voltamos com mais Boas Novas no ar. Estamos de volta com Boas Novas no ar. Lembrando que durante toda a nossa programação, esse programa e acabando ele, você continua podendo ligar e entrar em contato conosco através dos números e contatos que vão aparecer na sua tela. Para se tornar um semeador, para dar um comentário, uma sugestão, fazer pergunta, um pedido de oração, esse canal é aberto para você, telespectador e semeador da Rede Boas Novas. Para falar um pouco sobre comunicação cristã e como foi desbravar isso no Brasil, eu recebo com muita honra e muito carinho aqui que é diretora da rádio 93FM, Andréia Maia. Andréia, bem-vindo ao Boas Novas no ar. Muito obrigada pelo convite. Estou, assim, muito honrada de falar desse assunto, né? Que realmente a gente passa por esse... Viveu essa história toda, né? Estamos até aqui com vários desafios à frente. Então, assim, muito obrigada pelo convite. A 93FM tem quanto tempo já, Andréia? Olha, a 93FM tem 24 anos de história, 24 anos de história e eu sou um dinossauro. Estou lá há 22 anos. Mas as mudadoras... 22 anos, é. Eu vi você falando sobre os 30 anos, 40... Sobre isso eu não posso falar, mas 22 anos é bastante tempo. Mas quando ela começou, então foi a segunda rádio 100% cristã. Na verdade, eu não lembro de... Antes de ter rádio 100% cristã, pelo menos a Boas Novas começou também assim, mas no norte não existia nenhuma outra rádio que tocava música cristã. Na verdade, a música cristã começou a... Enfim, pastores começaram a ser tocadas na rádio com rádios 100% cristãs. Não tinha programa na época. Como é que era mais ou menos esse cenário na inserção, quando a 93 começou a fazer comunicação? Bem, quando a 93 começou esse trabalho, o ambiente era completamente diferente. As igrejas, a música cristã. Então, assim, a história pode ser contada em paralelo com a MK Music também, né? Com a ascensão da musicalidade. Porque a 93 FM e a MK Music fazem parte do mesmo grupo e eu acho que tudo começou com o Marina de Oliveira antes de tudo isso, né? Trazendo uma música diferenciada para o Brasil, um ritmo, uma forma nova de fazer música evangélica. E aí surgiu a 93 FM em paralelo à MK Music, trazendo novos ritmos, uma nova forma de fazer. E a gente começou com 24 horas, tipo assim... 24 horas, 24 horas. Meu Deus, o desespero aqui é a gente. Como é que a gente faz rádio? Porque é tudo assim, né? Quando a rádio entrou no ar, eu não estava lá. Cheguei dois anos depois. Era muito difícil, né? Porque a rádio, ela é uma rádio comercial e ela não... É assim, você conseguir manter, né? É duro. Então, seja um semeador para boas novas. O desafio até hoje, 24 anos depois, sempre foi um desafio para os comunicadores cristãos. Então, assim, manter uma rádio 24 horas no ar, você ter ali, entregar o melhor produto possível com uma qualidade que seja equiparada ao mercado, porque sempre a proposta foi fazer algo super profissional, algo que o crente e o não-crente tivessem acesso à música da melhor qualidade, né? A música evangélica. Então, a gente tentou ao longo desse tempo elevar a música evangélica no Brasil e a gente vê o que acontece hoje, que é um dos ritmos mais tocados, mais vendidos, mais executados no Brasil. Eu até falei um pouco, principalmente, eu acho que aqui no Rio, aqui no Rio já existem seis, sete, oito, não sei, dez, muitas rádios, mas porque o cenário hoje é um pouco diferente, as igrejas são grandes, são receptivas, mas eu entendo que talvez até na época que é 93 e quando você entrou, tinha até aquela coisa da própria igreja, um rádio, porque a gente tinha um preconceito contra televisão, contra o aparelho, parecia que a tecnologia era coisa do diabo, para desbravar um troço. E aí, sim, a nossa visão na época foi mostrar como um veículo de comunicação é importante para o reino de Deus. Então, a gente começou a mostrar que não existia, assim, que as igrejas tinham que se apoderar, tinham que se utilizar dos veículos de comunicação para divulgar os seus ministérios, divulgar os seus cultos, divulgar as suas vigílias, os seus projetos, as suas campanhas. E a gente conseguiu começar a mostrar isso para as igrejas. E a gente vê que, em paralelo, a 93FM, ela fala com todas as igrejas do Rio de Janeiro. E, em paralelo, as igrejas foram entrando na rádio e foram crescendo. Então, foram várias coisas acontecendo. Os ministérios foram crescendo no Rio de Janeiro, a música foi se profissionalizando. E aí, depois de um determinado tempo, as empresas começaram a perceber que ali tinha um grande público. Gente, número. Gente. E que também era um excelente veículo para anunciar os seus produtos. Então, assim, muita coisa aconteceu nesses 22 anos. Foi muita luta, muita batalha. O que marcou muito, porque sempre, claro, na Boas Novas, qualquer pessoa que trabalha, existem alguns episódios que marcam essa história do desbravamento, talvez. Que eu imagino, vocês entraram 24 anos atrás, meu Deus do céu. Era até estranho para um cristão ligar a rádio e ouvir, louvou. Na verdade, descobriu muita música através disso. E acho que aquilo que você falou, o paralelo da música cristã e da ascensão da musicalidade cristã, ela tem que estar atrelada às rádios. Porque as rádios que promovem, que tocam, antes era só em igreja, era algo de boca a boca e passou a ser através de meio de comunicação. A visão que a Ivelize teve lá atrás, quando a Marina se converteu, quando a família toda se converteu, foi de tirar, ela percebeu, ela olhou a música dentro da igreja e falou assim, isso não pode ficar só dentro da igreja. O mundo tem que conhecer essa coisa maravilhosa que é a música evangélica. Isso não pode estar restrito às paredes de uma igreja. Isso tem que estar disponível, porque isso é muito bonito. E com essa visão, ela pegou isso, daí a gente foi trabalhando, aí o rádio vira um grande... É uma coisa de louco. Por exemplo, você lança uma... Hoje em dia, não tem só a rádio local, tem a internet também. E por mais que a gente esteja na televisão, a rapidez da rádio é um negócio que nem a televisão consegue. Claro, um pouco pela produção, um pouco mais fácil de se fazer, mas assim, para a igreja, para a mobilização de gente, a rádio até hoje continua sendo o melhor e maior veículo que existe. É uma coisa muito forte e a gente percebe imediatamente o retorno daquilo dali. Então, por exemplo, teve um episódio engraçado que a gente trabalhava uma música da Andréia Fontes no ar e aí eu tive uma reunião com meus locutores, eles falaram assim, poxa Andréia, vamos botar batismo no ônibus. E eu achava a música muito engraçada. Eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, essa música, pelo amor de Deus, não, eles, Andréia, por favor, vamos colocar. Eu falei, vocês estão loucos, batismo no ônibus, meu Deus do céu, não. Mas fui vencida, né? E aí eu falei, não, tudo bem, vou colocar. E a música entrou no ar e no mesmo dia era a música mais pedida da rádio. Foi uma explosão no Brasil. E assim, eu não acreditava na música, eu tinha medo da música porque ela era muito diferente e eu amo a música, eu acho ela sensacional, mas eu tinha medo da música. Claro, claro. Quem conhece é engraçado mesmo. Uma pessoa que entra no ônibus e Deus pega e fala em línguas e rodopia dentro do ônibus. É engraçada mesmo. E eu relutei, eu não queria. A gente ri quando a gente ouve ela. Assim, ela é uma benção, é uma coisa que mostra o poder de Deus, que Deus pode fazer o que Ele quer, a hora que Ele quer, aonde Ele quer, mas a música, ela tinha uma pegada diferente, que tem isso também, né? Às vezes surgem coisas no mercado que a gente não entende no primeiro momento, a gente reage, só que o público está completamente preparado e ele quer ouvir aquela mensagem. E no rádio você lança isso e imediatamente, a música no primeiro dia, isso foi super marcante, a gente lançou, eu relutei, botou no ar, ela foi para o primeiro lugar na rádio no mesmo dia, eu falei, gente, o que está acontecendo? O que é isso? Então, assim, é uma resposta muito imediata. E como você estava falando na abertura do programa sobre testemunho também de coisas que acontecem, é uma loucura, uma loucura, assim, a gente tem um episódio de, um programa que a gente fez numa virada de ano, que foi o Programa Os Arrebatados, assim, Deus me incomodou para fazer esse programa na virada do ano e foi uma história muito... Os Arrebatados é muito bom. É, muito legal, né? E aí eu estava quase dormindo e aí Deus falou comigo, olha, você vai fazer o Programa Os Arrebatados na virada do ano. Eu falei assim, eu estou louca, pensei, né? Estou louca, aí falei com o meu marido, meu marido, você está louca. Aí eu cheguei na rádio, Deus me incomodando, me incomodando, e aí eu falei com, na época o apresentador do programa era o Luizinho Caju, e Deus me incomodando, eu falei assim, ô Caju, você, sabe o que é? Será que você faria o programa na virada do ano? Imagina, né? Trabalhar meia-noite em rádio, geralmente é gravado, ele, nossa, super topo, está ótimo. E nisso entra a minha produtora do programa, ai André, eu tive um sonho tão estranho essa noite, eu sonhei, na mesma hora, tá? Sonhei que o Programas Arrebatados estava, era na virada do ano, estava acontecendo o programa. Aí eu virei e falei assim, aí o Caju é de Deus, aí eu virei e falei assim, Viviane, então, era sobre isso que eu estava falando dela, mas no meu sonho o programa era gravado, porque ela ia ter que trabalhar. Eu queria. Eu falei assim, agora você já confirmou. Mas a minha revelação é diferente da tua, deixa eu te dar aqui. Mas o final dessa história, que é o mais emocionante, que a gente fez esse programa ao vivo, e a gente chamou uma ex-bruxa para participar, a Vilma, que participou nesse dia, tinha um pastor que eu não me recordo quem era também, e no dia seguinte, a gente teve uma, a Vilma contou para a gente que isso já tem bastante tempo, que uma pessoa ia se suicidar e estava do lado de um carro que estava a rádio tocando em um volume alto, ouviu o programa e desistiu de se matar, e que queria agradecer, e que queria saber que Deus era esse, que é isso, e se converteu. Então, assim, são muitas histórias, a gente que trabalha, né, com comunicação cristã, a gente às vezes faz a coisa profissional e tal, a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo. Eu falo, só no céu às vezes a gente vai entender o impacto, porque, por exemplo, na rádio também você deve ter esse tipo de exemplo, liga, você tem um pedido de oração, algo quer falar, bota o número. O volume de contatos de pessoas que são alcançadas, que entram em contato, que pedem oração, que querem dar um testemunho, que precisam, é um negócio absurdo, o tamanho, eu acho, é aquilo, nós estamos entrando na casa, nos carros das pessoas, né, é muita responsabilidade. Enquanto estamos falando agora na rádio também, as pessoas estão trabalhando com a rádio ligada, você está no ouvido das pessoas, é aquilo que eu falo, a comunicação é o maior missionário que Deus mandou. Claro que acho que igrejas continuam fazendo missões com pessoas, enviando e tudo, mas não existe poder tão grande como o de comunicação para a gente compartilhar um pouco da palavra de Deus. Deixa eu ir para um rápido intervalo, André, depois no próximo intervalo a gente vai ver alguns vídeos, e eu quero conhecer um pouco sobre esse crescimento. a gente falou, poxa, hoje a 93 é uma das tops do Rio de Janeiro geral. Antes era aquela coisa de, ai, será que nós estamos com audiência de outras rádios evangélicas? Na verdade, as rádios, enfim, as programadoras evangélicas disputam com as maiores, principalmente no rádio, quando ele é feito profissionalmente, como é o caso do 93 FM. Falar um pouquinho desses 22 anos, como você viu a ascensão de, somos nonos, somos oitavos, somos sétimos, somos quinhentos, desse dia a dia, como é que foi construir a história que nós vemos hoje. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. De volta com Boas Novas no ar, estamos falando sobre comunicação cristã. recebo a Andréa Maier, que é a diretora da 93 FM, e a gente está falando um pouco sobre rádio no Rio de Janeiro. Quando a 93 começou, só havia uma outra, ela foi a segunda, então ela, de fato, desbravou a comunicação na rádio, no Brasil, no Rio de Janeiro, que, enfim, é a segunda maior cidade do Brasil, depois de São Paulo, e também de proporcionalidade. Como é que foi essa ascensão? E você iniciar, e depois, quando você entrou, como é que você encontrou a 93 FM, quando você entrou, e aquela coisa de somos o nono lugar, somos o oitavo, somos o sétimo, essa comemoração da subida de audiência, do crescimento da rádio. Então, quando, há 22 anos atrás, a gente era lanterninha, né, bem lanterninha, são 20 e tantas rádios no Rio de Janeiro, nós éramos, sei lá. E as rádios do Rio são rádios top, lembrando que aqui, a rádio é muito bem feita. A rádio é muito bem feita, muito forte, assim, a gente era 20 e tal lugar, né? E eu era da área comercial, eu era gerente comercial nessa época, trabalhava só na parte comercial, então imagina o desafio que era vender uma rádio, né, mal posicionada. Se hoje é difícil, há 22 anos atrás, eu não gosto nem de lembrar, entendeu? Era uma coisa assim, era bem, era desesperador, ninguém te atendia, quem? Evangelho, rádio e evangelho, que isso, sabe? Era um preconceito. Até o segmento, era tudo, era muito difícil, assim, muito difícil mesmo. E aí, o que aconteceu? Em 1996, o Alberto Brizola, que é um grande homem de rádio, entrou, modificou todas as coisas lá dentro, e ele foi diretor da rádio durante algum tempo, fez um trabalho sensacional, e muito rapidamente, ele colocou a rádio em nono lugar, oitavo lugar, né? Então ele ficou um tempo... Isso era comemorado? Você lembrava disso lá dentro? Vê, já somos novos, tá aqui pesquisa e tudo. Isso era impressionante, era sensacional, e a gente via aquela coisa de quem entendia de rádio, né? Fazer esse tipo de coisa, e aí em paralelo, a parte comercial ia melhorando também, né? E isso movimentou muito o mercado do Rio de Janeiro, e a rádio, ela foi melhorando, 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 e a gente foi alcançando o mercado publicitário, essa coisa toda. E a gente, há mais de 15 anos, que oscila entre o terceiro lugar e o sexto lugar. Então, assim, a gente está sempre entre as rádios mais ouvidas do Rio de Janeiro, o mercado publicitário encara isso, reconhece o poder da 93FM no Rio, nos prestigia com seus anúncios, então a gente tem anúncio desde todas as igrejas do Rio de Janeiro até o governo federal, supermercados, telefonias. Esse reconhecimento é algo sensacional. E isso é maravilhoso, porque as pessoas já conhecem. Reconhecem a nossa grade lotada de anunciantes, graças a Deus, né? Então, mesmo em meio à crise, reconhecem hoje que rádio evangélica é um excelente, que veículos evangélicos são excelentes, veículos de comunicação, e colocam suas mídias dentro da rádio. Então, assim, é maravilhoso, maravilhoso. O primeiro cliente grande que a gente teve, assim, no mercado, eu fiz churrasco. Falei, gente, vamos fazer um churrasco. Sensacional. E até hoje, quando entra algum cliente que nunca esteve na 93FM, a gente festeja demais, porque é muito difícil, né? E acho que é aquilo, é você ter, às vezes, o reconhecimento de um mercado anunciante, lembrando que você tem o potencial, porque, por exemplo, quem acompanha, já mora no Rio há muito tempo, mora há 12 anos. Vocês não têm ideia do que é o Louvorzão 93. É, talvez, o maior ajuntamento de pessoas ao ar livre que existe no Rio de Janeiro. E é feito só, eu perguntei, como é que é a mídia? Ela falou, é rádio. A gente bota na rádio, bota o dia na rádio e lota, dá 150, 200, 300 mil pessoas. É um evento que vai das 2 da tarde até as 10 da noite completamente lotado. Eu acho muito difícil. Tem um promocional, um vídeo da 93FM para a gente assistir. Veja só. Ouvinte nota 10 É você, ouvinte amado 10 em alegria 10 em amizade Ouvinte tá melhor É você É você Ouvinte de verdade Vamos celebrar Essa união É a sua estação Ouvinte você É nota 10 É bom te ter em nossa companhia Vou emprestar o slogan Bom ter você na nossa companhia, tá bom? André, obrigado pela tua presença. Fica aqui amanhã também para a gente continuar falando um pouco mais sobre comunicação cristã, tá bom? Com certeza, obrigado. Obrigado pela tua presença. Fique ligado, então. A gente tá terminando hoje, mas amanhã no mesmo horário estaremos falando sobre a comunicação cristã, rádio e como pessoas desbravaram e que nós vimos hoje as nossas rádios evangélicas e TVs entre os top 5, top 10. Isso é muito interessante e é bom ver o que Deus tem feito através da comunicação cristã. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL